E a Vera Magalhães não cansa de passar vergonha. Ela passou vergonha no débito, no crédito e até no pico. É verdade, pé de pano, você tem razão. Ela dizia que o capitão Bolsonaro ia se dar mal lá na Rússia, mas não foi bem isso que aconteceu. Não, play! Sim, pé de pano, vamos ver o que ela falou aí. A chegada do Bolsonaro foi uma chegada ali cercada de muitos cuidados, ainda mais no caso do presidente brasileiro, que sabidamente não se vacinou. Vai ser mais seguroso ainda, deverá repetir aquela cena daquela mesa enorme em que ele se encontrou com o Emmanuel Macron. Então a reunião efetivamente com o Putin deverá ser naquela situação em que ficam muito apartados. Só que a expectativa foi muito diferente da realidade. O Putin tratou muito bem o capitão Bolsonaro, pé de pano. Realmente, a Vera Magalhães nem acreditou no que ela assistiu. Ela passou vergonha. Verdade, pé de pano. O choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que tem. A Vera Magalhães errou totalmente em sua previsão. Você viu só, pé de pano. O Putin tratou muito bem o capitão Bolsonaro, assim como todo mundo na Rússia o respeitou. E a Vera Magalhães ficou aí a perder o rumo de casa depois dessa cena que ela assistiu. Mas e você que assistiu o vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa a sua opinião nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado, compartilha o vídeo, inscreva-se no canal e até a próxima. É bom, pessoal, já ir se acostumando aqui conosco e assim, ok? Um forte abraço! Capão!